E aí, galera! Hoje estamos aqui com mais um vídeo e agora continuar com a nossa série de Crusader 15. Bem, meus queridos, vamos lá, né? Continuar com a nossa querida e maravilhosa aventura. O último episódio eu meio que coxei aqui, né? Tentando dominar a ilha da Irlanda inteira. Eu tô tentando ver se eu consigo construir o reino da Irlanda, tá? Dá pra construir, tá? Aqui, ó, o reino da Irlanda, Irish, né? Os queridos verdinhos, né? São Patrick. E enfim, meu querido, o que que acontece, né? A gente agora tem aqui mais quatro países só, né? Mais quatro reinos aqui pra gente pegar. Tipo, não tem muita coisa a mais aqui. O bom também é que a nossa economia fortificou bastante porque a gente cresceu. Apesar de que boa parte da região que a gente pegou, assim, na verdade, a gente não ganha quase nada porque a região que a gente ganha é só a região que a gente governa diretamente. Os vassalos não pagam porque a gente é ainda tribal, mas isso a gente ainda vai ter que resolver. De qualquer forma, a galera falou pra eu educar meu filho. Eu tô dando aqui o foco em Struggle, mas eu esqueci de botar alguém como guardião. Isso é verdade. Muito obrigado aí quem falou, tá? Então eu vou pegar alguém que seja bom em Marshall. O ideal seria alguém que é gênios, mas não vai ter. Então, enfim, né? É, Marshall é uma ótima pedida, né, velho? Pro que eu tô querendo aqui. E outra coisa... Cadê, mano? Tinha uns caras bons aqui de Marshall Donato e sumiu, mano? Que isso? Que isso, meu moleque? Que isso? Esse negócio aqui tá muito... Ai, agora apareceu. Então eu vou ser o tutor do meu filho, até porque o meu cara é o melhor cara de Marshall que tem aqui no país. Então ele tem 61 anos, mas nada impede ele de ser, né, o professor do meu filho, ok? Então, outra coisa que vocês também disseram aí nos comentários é que os carinhos Spice Matters estão morrendo. Porque quando ele vai pesquisar, né, quando ele vai fazer, roubar a tecnologia de outros países, ele tem uma chance de morrer. Isso é verdade, eu até cheguei a comentar isso no episódio passado, no outro. É, eu sei disso, tá ligado? Existe uma porcentagem mesmo de 10 eventos, assim, que você tem que escolher e tem chance dele morrer e tal. É risco, tá? Sempre é risco. Inclusive, quanto pior Spice Master, mais fácil desse ser encontrado e morrer, né? Além disso também, a gente tem que continuar passando as reformas. A gente passou quase todas as reformas tribais. Agora eu vou começar a tirar um pouco de poder do conselho. E se eu conseguir tirar todos os poderes dos conselhos, aí sim a gente vai ter um regime absolutista. Porque mesmo que a gente seja república mercante ou que a gente seja um feudalismo, a gente ainda não vai ser absolutista. Porque o conselho ainda tem poder. Isso é uma coisa importante de se fazer. É meio louco que a maioria dos jogos tendem a você ser liberal e ser melhor, né? Isso, inclusive, tem que ser o contrário. Quanto mais autoritário, melhor. Então vamos lá, ó. A gente até agora não fez nada muito... Muito... Oh, meu Deus, é aqui. Mas eu vou ver o que eu vou fazer, ó. É o seguinte. Aqui a gente tem como atacar esse país aqui. Que eles têm aliança com... Esse carinha do sul aqui, né? Que inclusive é bem fraco, bem tranquilo. Então dá pra eu atacar esse cara aqui bem tranquilo. Os meus vassalos, eles não estão tão putos comigo. Só esse cara aqui que ele tá muito pistola, tirando isso. O resto tá até bem tranquilo. O meu maior problema, na verdade, não é nem em relação a... Tipo assim, na verdade o meu problema é o seguinte, tá? Vou falar a verdade. É que todo cara que eu pegar, todo vassalo que eu pegar, vai querer um espaço no conselho. E eu só tenho cinco vagas, né? Então, tipo assim, vai chegar um momento que eu não vou ter mais espaço pra botar o galera aqui. Inclusive o último aqui, que é o religioso. Eu só posso colocar galera relacionada à igreja, né? Eu não posso colocar vassalo. Mas mesmo assim, isso é uma coisa que eu vou ter que lidar, entendeu? Não vai ter como eu... Ou eu faço isso ou eu fico sem fazer, entendeu? Eu fico sem nada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, na verdade, é dar uma raid. Aquela raid marota, só pra ganhar dinheiro mesmo. Eu sei que eu vou dominar a região dos caras aqui, mas não tem problema. Dar raid nas regiões que eu vou dominar no futuro, não tem problema, de verdade. Porque, querendo ou não... É até bom que os vassalos que eu capturar, eles vão se enfraquecer, né? E eles ficando mais fracos, fica mais fácil de eu tomar as rédeas e controlar, né? Tô vendo que esse cara aqui, que é um vassalo meu, inclusive, ele... É, vou colocar ele aqui como o carinha aqui, né? É a melhor opção, né, meu cara? É a melhor opção. Então tá, deixa ele de boa. Vamos continuar cartando dinheirinhos aqui. Olha, mais um filho. Ih, cuzão. Ih, cuzão, eu tive mais um filho. Eu pensei que ia ser filha, mas não foi. Tá, ok. Na verdade, eu pensar que ia ser filha era um erro totalmente absurdo, velho. Tá, então a gente vai dividir, né, mano? Putz, isso que é foda, velho. Perda de sucessão aqui, velho. Vai dividir os terrenos e tal. Nossa, cara, esse é mó... Ó, a bosta. Tá, uma bosta, ok? Uma bosta. Então, cara, não tem muito o que fazer. O reino realmente vai ser dividido, galera. Os meus terrenos vão ser divididos mesmo. Na verdade, eu vou perder uma região, que é essa aqui. De qualquer forma, é uma paulada na cabeça, viu? É um negócio complicado. Mas, enfim, nada que depois a gente não possa, né, talvez, dar a volta, né? E conseguir outras maneiras de ganhar dinheirinho e dominar outras regiões. Enfim, vocês vão... Primeiramente, o objetivo é dominar a ilha, né? Então, vamos focalizar nisso. Vamos focar nisso, meus queridos. Focalizar nisso é foda, hein? Tá, o que é isso aqui? Tem 30% de chance dele ser... Diligente. Hum... Tá, eu prefiro pegar esse aqui, apesar de ele ter chance de ficar estressado. E, aparentemente, ele não ficou estressado. Tá, ok. Ativemente, eu parei de estudar línguas com o carinha lá, que tava me dando um bônus, inclusive. Ahn... Ok. A gente tem o chanceler aqui, velho. Mano, o foda é que o cara que tá querendo virar aqui, né? Amiguinho nosso aqui. Mano, ele é horrível, velho. É horrível, horrível, horrível. Eu quero colocar alguém que seja meu amigo, pra tentar aprovar as leis, entendeu? Tem esse cara aqui que ele é muito bom e tem uma relação muito boa comigo, cara. Esse cara aqui eu acho que vai ser o esquema, mano. Porque ele tem uma relação absurda comigo. E olha que eu... Ah, se bem que ele tá com um presente e tal. Mas, enfim, com certeza ele vai me apoiar nas decisões. Eu preciso de um conselho que seja amigável comigo, tá? Eu não tenho que pensar só no... Em botar os vassados que querem estar no governo, né? Eu tenho que colocar os caras que vão me ajudar a aprovar as leis. Depois que eu tirar os poderes do conselho, aí sim eu posso começar a trabalhar só com vassalos e tal. Porque não vai ser tão importante, assim, a aprovação de leis, né? Apesar de que direto e reto o conselho sempre tenta aprovar alguma coisa. Não, mentira. Depois que você tira todos os poderes do conselho aqui, o conselho não pode mais aprovar leis, né? É verdade, tô esquecendo disso. Então, maravilha. Maravilha, é isso mesmo. Essa é a estratégia. Então, vamos atacar aqui, então, galera. Vou começar atacando esse cara aqui, tá? A gente tem como atacar por disputa de borda ou vassalização forçada. Sinceramente, galera, eu não vi muita diferença entre os dois, tá? Só sei aqui que, por exemplo, esse aqui, né? Eu perco 250 de prestígio, enquanto nesse aqui eu perco 200 de piedade em dinheiro. Então, mano, eu realmente não entendi direito como é que isso funciona, ok? Mas, enfim, cara. Eu vou ir pela vassalização forçada, porque querendo ou não os dois vão vassalizar de todo jeito. Então, não tem problema. Vamos só cair pra dentro, moleque. Cai pra dentro que é nóis. Cai pro play. Cai pro play, moleque. Tá, não precisa nem... Mano, tem 151 soldados, os caras, velho. E o aliado dele tá lá na puta pariolada. Não precisa nem chamar meus vassalos pra ajudar. Tá, focar no centro, focar em flat... Não, flat tearing. Por favor. Obrigado. Agora já era. Easy peasy. Opa, tem alguém querendo me matar. Cara, se alguém me matar, pra falar a verdade, eu não tô tão... Oh, meu Deus. Porque o meu filho tá sendo criado. Inclusive, o meu filho tá... Até o momento ele tá indo bem, mano. Ele tá com uns status bem bons. Ele tá com 10 anos ainda. Vale a pena lembrar que ele ainda tá muito jovem, né, meu querido? Ok, então a gente pegou o carinha. Vamos ver. Ele provavelmente vai me odiar, né? Deixa eu ver aqui. É, ele me odeia. Mas tudo bem. Nada que algumas pessoas já não façam, né? Vamos ver as facções. Até agora não tem facção nenhuma. Eu tô até... Tô até impressionado, tá? Não tem facção nenhuma pedindo nenhuma mudança de lane, nem nada. Eu tô... Tô até impressionado com isso. Então vamos lá, vamos pro próximo, tá? A gente, como eu falei pra vocês, eu quero... Arrebentar a boca do balão aqui, meu. Arrebentar a boca do balão. Esse cara aqui tem 500 e poucos soldados também. Com certeza ele vai mandar o reforço. Mas não vai ser páreo, não, velho. Eu quero dominar essa bodega dessa ilha. E aí sim, ficar tranquilo. Pra mexer os pauzinhos aqui, né? E ver como é que a gente vai fazer quais são os nossos próximos movimentos. Deixa eu colocar o outro cara aqui, o general. É bom você colocar o general pra ir pras batalhas? Porque eles treinam, né, velho? Então eles vão melhorando e tal. Mesmo que essas batalhas sejam pequenas, sempre bom você usar... Eita, pô, tem como eu trair a mulher aqui e tal. Não, eu não vou fazer isso porque eu não tô querendo mais filho. Porque senão eu ia dividir mais ainda do meu tempo. Cara, enquanto você é tribal, galera, não tenha filhos, tá? Tenha um filho, só um herdeiro. O mínimo de herdeiros possível que você possa ter é o que você tem que ter, tá? Que é um, no caso. Inclusive tem uma estratégia de ficar divorciando da mulher, né? Uma boa. Só que o problema de você divorciar da mulher é que tem a chance de você ter o filho e o filho morrer. Ou ser um bosta, tá ligado? E aí como você não tem mais nenhum outro herdeiro, você vai ter que casar de novo e tal, enfim. Mas dá pra fazer isso, né? Então aqui a gente tem duas opções, ó, pra você ver. Nesse cara aqui a gente já tem um claim, né? Um claim do meu steward. Só que o problema é que o meu steward, ele é meu vassalo, ele não é meu vassalo, tá ligado? Não, é mentira, ele é sim meu vassalo, aparentemente. Tá. Ele tá... Ele aparentemente reina aqui a região de Konacha. Que é essa aqui, inclusive. Então, ok. Se eu dominar essa região aqui, eu consigo passar a região pra ele, né? Ele não me odeia tanto. Ele me odeia, mas não tanto. Se eu fizer a guerra de claim, eu acho que fica tranquilo. Ele consegue fazer um ducado aqui? Deixa eu ver. Se bem que ele consegue fazer um ducado, né? Ele consegue formar um ducado se ele quiser. Só que eu acho que como ele é meu vassalo, ele não consegue fazer isso. Só o rei pode fazer isso, né? Só o cara do tier mais alto. Ah, então beleza, mano. O foda que eu tenho que ver aqui é... Ah, ó. Eles têm esse país aqui, né? Na Inglaterra, com 437 soldados. E eles também têm... Eles estão aliados com outro cara. Qual que é o outro cara mesmo? Esse cara aqui, ó. Que é lá do sul. Ah, mas não sei por que esse cara lá da França tá grilhando com a gente, velho. Eu não tô entendendo isso, não. Eles fizeram... Todos os países aqui fizeram um pacto defensivo com ele, mano. O que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Cara, eu devo ter o maior exército da Inglaterra, mano. Se não um dos maiores... Ah, se bem que tem Mercia, né, velho. É, se bem que Mercia aqui tem menos que a gente, Mercia. Mercinha tem menos que nós. E o Essex também costuma ser forte. É, eles são um pouquinho fortinhos. Essex tá bem fraco, né? E tem esses daqui também, né? Ah, esses daqui tão bem fraquinhos. É, Mercia ali, Mercia. Mercinha é a mais forte mesmo. Eu já esperava, na verdade. Nada que eu já não esperasse. Tá ok, ó. Maravilha. Deu certinho. Vamos fazer a paz. Provavelmente o meu vassal... Esse aqui eu acho que vai ser o único vassal, então, que vai ter realmente duas regiões, né? O resto tudo só tem uma, velho. Isso é bom. Não, deixa eu ver que essa mulherzinha aqui também tem uma só, né? Verdade. E provavelmente ele deve ter ficado feliz com essa decisão minha, né? De ajudar ele no Casus Belli. Imagino eu. De fato. Mano, ele ficou muito feliz. Então, maravilha. Mas o apoio que a gente tem, porque ele é um steward, né? Ele faz parte do meu conselho. E esse cara aqui, por outro lado, ele já tá muito puto. Ele tá muito puto por quê? Sinceramente não sei, viu? Declarou uma guerra injusta. Ele tá falando que eu declarou uma guerra injusta. Tá ok. De qualquer forma eu vou mandar um presentinho pra ele. Vou dar um título pra ele aqui, só pra ele, né? Você tá ligado, né, galera? Ó, movimentos políticos, né, mano? É envolvente, né? Tem que ser... Tem que ir envolvindo. Então, ok, ó, galera. A gente já pode já pegar algumas coisas aqui. Inclusive, dar o revoke titles. Que é pra gente tirar esquema de revocação e tal, né? Pra gente dar revoke nos títulos da galerinha e tal. Olha. Eu tenho que focar... Eu tenho que pensar no que eu vou focar agora, tá? É o seguinte. Geralmente, o conselho, ele é muito chato. E na parte, tipo assim, eu precisar dele pra declarar guerra ou algo desses tipos. Só que isso é só depois. O governo permitir... Esse negócio também de o conselho ter que aprovar quem você vai prender ou quem você vai banir, grande títulos, também é mó bosta. Principalmente grande títulos, velho. Geralmente, você tem que fazer isso e o governo, ele te impede o tempo inteiro. Eu não sei. Ó, centralização eu não vou pegar agora porque eu ainda não tô extremamente necessitado disso. Eu acho que, primeiramente, eu vou pegar o revoke title, galera. Depois eu vou começar a retirar os poderes do conselho, tá? Porque o revoke title, dependendo das circunstâncias, realmente pode me ajudar muito, tá? Se alguém fizer alguma cagada contra mim, eu posso ir lá e tirar o poder dele, né? O título dele de vassalo e pegar o terreno dele pra mim. Confiscar, basicamente, né? Então, enfim. Eu vou fazer isso mesmo, mano. É isso mesmo que eu vou fazer. Vou vir aqui, então. Vou tentar conseguir apoio. Tem o... O Tiff Donal ali. Ele é o único que tá me dando apoio. Esse cara aqui, né? Que é o que mais gosta de mim, inclusive. Ah, então vamos tentar pegar aqui, mano. Vamos pegar... Cadê, cadê, cadê? Eu tenho que dar... Eu tenho que dar o request aqui, ó. Não, não, esse não. Eu não quero isso. Por que que não dá pra fazer isso aqui? Hum, eu tô devendo um favor pra eles. Ó, um. Ah, não dá, véi. Tá de zoeira que eu não vou conseguir. Ah, não, aqui, ó. Ah, se bem que esse cara já tá voltando em mim, né, véi? Putz, aí ferra comigo, mano. Putz, o cara tá sendo influenciado por um favor, véi. Sério mesmo? Ele tá sendo influenciado por favor. Ah, cara, eu vou te trocar, mano. O cara tá sendo influenciado por favores, véi. Isso me fode demais, cara. Apesar de eu ter, tipo... Ele ser muito bom, cara. De fato, ele é muito bom. Mas... Chanceler, mano. Chanceler é um negócio que eu nem uso tanto. Foda que não tem ninguém que necessariamente vai votar em mim, né? Eu vou colocar esse outro cara aqui, ó. Nível 13. Provavelmente esse cara aqui vai me apoiar, tá? Aí ele vai sim. Então, maravilha. Movimentos, galera. Ó, movimento. Jogo político. Ah. É, mano. É assim que funciona, galera. É interesses políticos, né? Ó, pronto. Conseguimos a maioria. Tá aprovado. Mano, isso aqui tá parecendo Brasília, tá ligado? É a gente pagando propina. Tem que beber uma água aqui, mano. Que a tensão tá alta, galera. É... Ser um governante não é fácil. Então, falta uma ilha só pra gente realmente dominar toda a Irlanda, tá? Cara, vai ser muito fácil, né? Tudo depende, na verdade, de duas coisas, né? Dos aliados deles. Que tem esse aqui, que tem 895 soldados. Tudo bem. Não é muita coisa. E também tem o outro aqui, né? Qual que é o outro mesmo? É... É Domnia. Que é aquele cara lá do sul, né? Na verdade, não é o mesmo cara. Tem esses dois países aqui tão aliados com países diferentes aqui em cima, né? Então, ok. Vamos só ir pra cima, moleque. Partiu pra abraço. O conselho tá até aprovando todas as minhas guerras. Eu tô até feliz com isso, mano. O conselho tá... O conselho tem até... Mano, ele tá... Geralmente, quando você joga com os países tribais, eles geralmente ficam pisando no pé, não deixando você fazer nada. Mas ele tá aprovando tudo, filho. Tá aprovando tudo. Então, beleza, velho. O foda é que eu pedi apoio do conselho aqui pra um cara e o foda é que... Ah, não. Mentira, não. Não tem problema, não. Eu já passei ali que eu queria, né? É, eu tava pensando em outras coisas aqui. Bem, tá de boa. Vamos lá, então. Forçar a facilização. E pima das buchacas. Nossa, bem que eu tenho só 1.900... Ah, 1.400. Por que o meu exército sumiu? Eu dei desband no lugar errado? Eu não me lembro. Vou ter que dar desband no lugar errado ou não. Estranho. Tudo bem. A gente coloca o outro cara aqui. Beleza, vambora. Agora é só pegar mesmo. Aí, ó. 800 e poucos ali. Não adianta não, cara. Não adianta não. Eita, porra. Minha mulher tá grávida de novo, meu querido. Isso não é uma coisa lá muito boa, tá? Tá, então o meu cara aqui, ele tem realmente uma pegada muito boa pro Marshall, apesar de Marshall ser o status mais fraco dele. Meu Deus. Eu tô focando em Marshall e o Marshall é o status mais fraco. Meu Deus. Olha, esse cara é muito bom, cara. Vocês tão vendo ali? Agora, galera, eu não sei, mano. Quem que eu coloco aqui nos governos? Mano, olha esse cara, velho. Meu Deus. Esse cara é muito ruim, mano. Nossa senhora. Eu tinha que começar a colocar alguns vassalos pra tentar apaziguar o povo, mas se eu colocar vassalo, eu não vou conseguir apoio pra provar as leis, galera. Isso é fato, tá? É fato consumado. Você pode ter certeza disso. Eu vou botar esse cara aqui que é o mais tranquilo. Depois eu vou... Depois eu vou ir mudando as coisas aí, tentando encaixar melhor a galera. Deixa eu ver as facções. Até agora não tem facção nenhuma. Não adianta nada o povo me odiar se não fazer facção, tá? Os meus vassalos podem me odiar tudo o que eles quiserem. Enquanto eles não tiverem facção, enquanto eles não tiverem vindo contra mim, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá ligado? Eu não tô nem... Cara feio pra mim, fi, é fome. Cara feio pra mim é fome, tá ligado? Então, moleque, por enquanto eu tô de boa. Inclusive eu tô ganhando bastante dinheiro aqui, mano. Tô até feliz com isso. Agora sim os meus vassalos realmente estão um pouco mais tristes comigo e tal, né? Mas daqui a pouquinho, mano, por questão de ter declarado guerra, guerra injusta e tal, é só eu precisar três anos ali, ó, que tudo melhora muito rápido, tá? Três, quatro anos, na minha opinião, todos eles. Basicamente vai subir bastante, tá? Então, mano... Ah, outro filho. Puta, mano. Vou perder duas regiões. Vou perder dois condados aqui. Duas províncias. Putz, que bosta, hein, mano? Carai, velho. Tá ok, galera. Mano, eu vou ter que dar uns golpes depois, tá? Quando meu filho nascer de fato. Cara, eu tô quase dando divórcio nessa mulher aqui, mas eu só não quero dar porque o meu cara... Mano, como é que o meu cara tem sessenta e tantos anos e tá tendo filho, velho? Mano, tá tendo alguma coisa aí. Mano, tá muito estranho esse casamento, galera. Tá muito estranho. Tá muito estranho. Não, primeiramente, toda vez que eu ia pra guerra, minha minha ficava grave. Agora, porra, o cara tem setenta anos e tá tendo filho ainda. É, mano. Ou esse cara é um bichão ou eu vou te contar, viu? Tá alguma coisa muito estranha aí. Enfim, galera, a gente dominou agora todo o reino, né, da... Na verdade, todo o reino. Não, é que a gente ainda não fez o reino. Mas a gente dominou toda a Irlanda. A minha filha eu vou focar em Stewardship, que, como eu falei pra vocês nos últimos episódios, é muito bom. E agora, velho, faz muito sentido a gente fazer o reino, né, da Irlanda. Se é que vai ter como fazer. Eu não sei necessariamente se a gente vai conseguir fazer. A gente já consegue fazer. Tá falando que tem como fazer um monte de duque, né? Mas eu quero ver se eu consigo fazer o reino da Irlanda, tá? É isso que eu quero fazer aqui, ó. Reino da Irlanda. Eu consigo fazer? Ó, em tese, sim. Mas eu preciso de ter pelo menos dois títulos de duque. Esse que é o problema, então. Tá, ok. Eu preciso ser duque de dois negócios, tá? Ok. Então, vamos lá. Preciso ter dois ducados. Eu vou ter que criar um ducado e depois criar o reino. Só que eu vou ter que ter dinheiro pra fazer os dois. Porque se eu criar um ducado e eu não conseguir passar esse ducado, é... Depois do ducado eu criar o país, é meio que vai dividir os dois ducados que eu tenho. Um pra o meu herdeiro principal e outro pra outro filho. Então vai dividir o país em dois. Isso não é legal. Isso nunca é legal. Nunca é bacana. Cara, a parte por isso que desse jogo é fodida demais, mano. E eu acho... Esse é o ponto forte do jogo, mano. Eu acho muito massa, na verdade. No início é apanha, mas depois fica legal. Então vamos lá aqui, ó. Eu acho que o ducado mais forte que a gente pode construir aqui é esse ducado de cima, né? Esse ducado aqui. Qual ducado é esse? Anster, né? Ducado de Anster, exatamente. É o ducado mais forte que eu posso fazer. Então eu vou tentar fazer o ducado de Anster, tá? Que é o mais fortzão. Vamos ver quanto que custa pra fazer ele, né? Custa 153 de prestígio de gold também. Tudo bem, não tem problema. Vai dar então pra fazer os dois ao mesmo tempo, né? Então vamos fazer aqui o ducado de Anster. A gente já vem aqui e constrói o ducado. Finalmente ducadão, né? O reino da Irlanda. Subimpa, moleque. Ó. Lindo demais. E agora, como eu fiz o reino, meio que libera agora o cargo de conselheiro. Então tem como colocar um conselheiro. No caso, galera, eu vou tentar colocar algum... Algum cara aqui, né? Qualquer carinha aqui, né? Só pra dar cargo mesmo, pra ele ficar feliz. Esse cara aqui é uma boa, porque... Se eu não me engano, ele tem duas regiões, né? Ele comanda essas duas. Ele é um vassalo bem forte. Então, é interessante ter ele do meu lado, né? Então, ok. A gente já conseguiu fazer algumas coisas já, né? Muito bom. Agora eu preciso passar mais umas leis, ó. Já dá pra passar mais lei aqui. Tem a lei da centralização, que, mano, eu não vou passar agora. Porque quando o meu cara morrer, vai dividir, né? Ainda as regiões lá e tal. Então, mano, de qualquer forma... Não vai me ajudar em nada. Até o ducado também vai dividir. Só que agora o título de rei vai pro principal, né? Então, vamos lá. Eu vou tentar fazer aqui algumas coisas. Eu vou tentar tirar o esquema aqui da aprovação do conselho pra dar Revoke Titles, tá? Acho que isso é interessante. Porque a gente pode dar Revoke Titles na galera sem aprovação do conselho. Isso, dependendo das circunstâncias, pode ser muito benéfico. Depois também tem esse aqui de Grand Titles e de Emprisionamento também, que são muito bons, tá? Todos esses três aqui são muito bons. Não dependendo do conselho pra fazer. Então, vamos lá. A primeira coisa é o Revoke Titles, tá? Então, a gente tem o apoio aqui do Mael e do Snegdus. Quem que são esses dois? Quem que é o Mael? O Emael. Ei, 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 Mael. Aí, o Snegdus é esse aqui e o Mael é esse, tá? Então, os dois estão me apoiando. Então, eu tenho que pedir apoio pra outros caras, né? Então, vamos lá. Dá pra pedir apoio pra esse cara aqui? Dá. Então, três. Acabou. Fechou. Na verdade, eu não sei se necessariamente fechou, né? Porque vão ser três, né? Vão ser três. Não necessariamente vão ser quatro. Porque, enfim, vai ser 50%. Só que tem o voto do rei, né? O voto do rei, no caso, é pra aprovar. Então, é. Acho que é aprovado. Com três dá pra ser aprovado. O meu cara conseguiu a ambição de finalmente se tornar rei da Irlanda. Agora, eu vou pegar esse aqui de tornar o reino próspero. Sinceramente, eu não vou declarar guerra agora. Eu não pretendo sair da Irlanda por enquanto. Então, ok. E aí, ó. Eire. Eire. O grande reino de Eire. Mais conhecido como Irlanda. Terra dos verdinhos, anões, caçadores de pote de ouro. Então, vamos lá, ó. Eu vou tentar aprovar aqui a lei dos Revoke Titles, então, né? Porque a gente tem três apoiando e o voto do rei, né? Que, no caso, é pela aprovação. Conseguiu passar. Tranquilo. Muito bom. Depois, o próximo vai ser Grand Titles. Depois, impulsionamento. Depois, execução. Banimento. E depois, War Declaration. Mano, isso aqui vai demorar muito, tá? Se reformar o governo todo, é bem difícil. Bem difícil. Até porque também o conselho sempre fica tentando aprovar as emendas. Pra tentar reverter as ações que você toma. E isso é bem chato. Mas, pelo menos, o meu conselho em si, ele gosta de mim. Os meus vassalos, não. Mas o conselho gosta. Então, foda-se. Já fala aí, Antony. O cara feia pra mim é fome. Se eles não tiver fazendo facção, o que já começou, no caso, né? Eles já tem uma facção aqui, que não é muito legal. Eu tenho que tomar cuidado disso aqui, cara. Pelo menos é um cara bem mais velhinho e tal. E não é tão forte assim. Mas, mesmo assim, eu tenho que tomar cuidado. Porque as pessoas podem se juntar a ele, né? Pelo menos prestígio agora é mato pra mim, né? Mano, eu tô com muito prestígio, cara. Muito prestígio. Eu não entrei... Eu entrei na... Ah, eu entrei na ordem aqui, né? Eu entrei numa ordem. Inclusive, dá pra entrar na ordem do capiroto aqui. Mas agora não compensa mais, não. A ordem do capiroto tem risco de vida muito grande, cara. Isso é um grande problema. Tá, então vamos usar esse prestígio meu, galera. Pra melhorar as estruturas da minha nossa capital, né, mano? Porque, pô, eu ganhei prestígio pra caramba. E eu não vou usar isso, tá ligado? Então, vamos usar pra alguma coisa, né? Vamos melhorar aqui, então, a infantaria. Eu acho muito bacana, né? Esse aqui é o de infantaria. E tomara que meu cara viva um tempo, pelo menos, pra eu gastei esse prestígio aí, mano. Então, isso é uma boa. 20% de chance pro meu cara ficar estressado. Você começa a ver 20% de chance desse cara aqui perder preguiça. 30% de chance, blá, blá, blá. Tá, ok. Vou pegar esse aqui mesmo. A mulher tá preguiçosa, não vai xingar ela pra tentar fazer ela não ser preguiçosa. Ah, o cara... Nossa. O carinha vai me dever um favor. Muito bom. Muito bom. Sempre é bom as pessoas me deverem um favor. Ele faz parte do... Ah, ele é Marshall. Nossa, maravilha. Maravilha. Dá pra me chamar ele, então, aqui pra... Dá pra... Fazer ele apoiar eu. Apesar de que ele é mais velho, né? Quantos anos ele tem? Daqui a pouco ele deve morrer. Ah, 55 anos. Ele não vive, um cara. Cara, meu cara tá com quase 70 anos, né? Mano, isso é raro, galera. Tá? Vou falar a verdade pra vocês. Isso é muito raro. E olha que eu tô focando, na verdade, em War Focus. Se eu focar aqui em Hunting... Eu vou focar em Hunting. Vamos ver até onde ele vai. Porque Hunting dá vida, né? Dá saúde. Então, eu vou focar em Hunting. Vai perder um de Marshall. Mas, pelo menos, vem de saúde. Vamos ver até onde o meu cara vai viver, velho. Tá quase 70 anos já, moleque. Tá com... Como que isso, tá vendo? Vem mais que os brasileiros na era moderna. Tá achando de ele virar justo. Perde o traço de Consistence. E ganhando ele, gente... Mano, ele, gente, é muito bom, cara. Pode ser. Pra mim, tá provadaço. Ah, os estados do meu, cara, tão até bons, cara. Não tão ruim, não. Mas não tá maravilhoso também, não, né? Tá, ele vai perder o traço de Drunkyard. Muito bom. Muito obrigado, senhor. Alguém morreu. Meu 15... Ah, é o Marshall que morreu? Não, não é não. O parente meu morreu. Acho que era o outro parente que era herdeiro. Ele morreu. Putz que merda. Tá, ok. Vamos tentar aqui. Inclusive, deixa eu ser... Deixa eu colocar o... Eu sendo o instrutor aqui do meu outro filho também. Querendo ou não, o meu outro filho também precisa de instrução, né? Eu já até esqueci de botar os focos nele aqui, velho. Tá uma coisa que não pode esquecer, mano. Agora as... Nossa, essa menina... Nossa, essa minha filha aqui pode ser... Mano, ela pode virar uma... Uma espinha do caramba. Apesar de ter ninguém bom de intriga aqui, né? Mas fazer o quê? E tem minha outra filha também, que eu esqueci de educar ela, né, mano? Porra. Porra, senhor. Ai, fica complicado, né? Cadê minha outra filha? Essa aqui. Essa aqui, no caso, eu vou focar no... No Stewardship, né? Tem um cara aqui bem mais ou menos, né? Ele meio que não gosta muito de mim, mas enfim. Enfim. E tirando isso, eu tô ganhando um por mês de dinheiro, que não é muita coisa. Mas fazer o quê, né? Tá até bem comparado com antes. Eu ainda tô com muito prestígio, preciso construir mais coisas. Assim que terminar isso aqui, eu já vou começar a construir outras paradas aqui. E, galera, a gente já pode agora focar em tentar reformar o governo, tá? Sinceramente, tipo... Dá pra reformar o governo de boaça agora, tá? E... A região aqui, a gente tá em uma região muito pacífica, como eu disse. Então, dá pra gente reformar o governo, ficar de boa. Acho muito difícil de alguém aqui tentar vir interessar aqui em uma coisa nossa aqui. Então, a gente tá bem tranquilo. Unificamos o país. Não tá estável, praticamente falando, de jeito nenhum. Tá melhorando aos poucos, mas não tá. Estava nem fodendo. E... Enfim, né? É... Os próximos passos aqui é reformar o governo e reduzir o poder do conselho. Se eu fizesse essas duas coisas, GG. Aí a gente pode ser um armonger do jeito que a gente quer. E, além de vir também, a gente vai ser bastante rico. Enfim, eu vou dizer isso por aqui, então. Se vocês gostaram, por favor, não esquece do seu like. Se você gostar de compartilhar esse vídeo na página do vídeo do canal até na descrição, certo? O like de vocês é muito importante mesmo, tá, galera? Realmente, o feedback de vocês é muito importante. Não esquece de deixar aí. Divulga com seus amigos também, galera. Isso também é muito importante. Tá trazendo novas pessoas para o canal, conhecer a série e tal. É muito legal isso também. Ajuda demais. E é isso aí, galera. Muito obrigado por os feedback maravilhosos que vocês estão dando, tá? Tá sendo muito legal. Tô gostando de jogar aqui de novo. Tinha parado aí quase uns dois meses, né? De CK2, mas, cara, tá lá vai de novo aqui. Os negócios lá vão. E... Enfim, tá sendo uma experiência totalmente diferente de jogar com esse cara, velho. É mesmo. Bem diferente do que eu imaginava também, a Irlanda. Ok. Enfim, vamos iniciar isso por aqui. Amigas a todos os outros. Até a próxima. Fui!